Eu vim de uma família extremamente humilde no interior do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul. E quando eu tinha 4 para 5 anos, a minha mãe teve a sábia decisão de entregar a minha criação para uma tia mais velha, na verdade, uma tia irmã da minha avó. Na época, ela contava com 60 anos de idade e pegou uma criança de 5 anos para criar. E ela era de educação alemã, ou seja, extremamente rígida. Mas ela sempre foi uma mulher à frente do tempo dela. Ela foi a primeira professora de educação física em Cachoeira do Sul. Ela foi sempre uma mulher que abriu o mercado para outras mulheres. Ela sempre empoderou outras mulheres através do exemplo. Eu me formei, na verdade, muito cedo. Eu terminei o meu segundo grau com 16, 15 para 16 anos. Cursei a primeira faculdade, que era de hotelaria e turismo na época. E depois comecei a trabalhar. Mas percebi que eu precisava desenvolver uma outra atividade. E aí eu identifiquei o direito como uma profissão. E realmente me apaixonei pelo direito. Posteriormente, eu passei 4 anos trabalhando à frente do Ministério Público, na assessoria do Procurador-Geral, enfim, despachando com governadores, com autoridades. E eu cada vez mais fui me aproximando das pessoas. Quando eu me mudei para Santa Catarina, em Florianópolis, eu assumi a Procuradoria Jurídica do Inmetro. E ali verifiquei uma série de procedimentos e de processos que eram muito interessantes. Abandonando essa carreira na área pública, eu conheci os condomínios. E nos condomínios eu realmente me apaixonei pelos condomínios. Eu percebo, assim, uma necessidade, uma carência dessas pessoas num atendimento, um tanto mais humanizado, um atendimento mais profissional, com um olhar empresarial. Eu sempre defendo muito essa visão de que o condomínio é, sim, uma empresa. Muito embora ele não gere lucros, ele tem demandas de origem civil trabalhista, ele contrata, ele demite, ele paga impostos, enfim, uma série de situações. E eu me identifiquei demais com esse meio porque trouxe essa visão empresarial, visão humana, para dentro desse universo. E eu já atuo há mais de 10 anos nessa área, né? Então, eu realmente não tenho como a gente atuar numa área sem estar apaixonado por essa área. A minha advocacia, ela sempre foi eminentemente preventiva. Eu sempre tive um olhar mais de prevenção. Eu sempre entendi que, e penso, defendo isso, que uma demanda judicial, ela é muito mais onerosa do que a prevenção. Eu sempre faço uma analogia na seguinte situação. A cada um real de investimento em prevenção, são cinco reais que você economiza em remediação. Então, eu voltei os meus estudos para a governança, para os programas de conformidade. Identifiquei alguns cursos interessantes e cursei, me formei nessas especializações para poder entregar essa questão, esse ambiente corporativo, esse ambiente empresarial, para dentro dos condomínios. Por isso que eu desenvolvi o primeiro programa de compliance. O ano passado, em plena pandemia, eu lancei o primeiro e-book de compliance condominial. E foi um sucesso, juntamente com outros produtos que eu acabei lançando. Por quê? Porque os síndicos perceberam que era necessário trazer uma visão empresarial, uma visão corporativa, uma visão de conformidade para dentro dos condomínios. Não só para os seus clientes, que são os condôminos, mas principalmente para você, síndico, porque te traz uma boa reputação no mercado. O síndico que está à frente, que conhece um programa de conformidade, que conhece um programa de implantação de compliance, é um síndico diferenciado já no mercado. Que é um mercado que está se mostrando muito competitivo. Então você precisa criar ferramentas para competir nesse mercado e se diferenciar. Por isso que eu apresento aos síndicos o programa de compliance voltado a condomínios. Tanto para condomínios, o programa de compliance é perfeitamente adaptado às empresas, aos setores hoteleiros, industriais, para qualquer empresa. Quando a gente começou a apresentar o compliance, a maioria das pessoas, ah, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. Mas viemos com a coroação da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, onde um dos artigos prevê a necessidade das empresas obterem e terem um programa de integridade implantado. Então aí o que é um programa de integridade? É um programa de compliance. E é isso que a gente oferece, não só para condomínios, mas também para as empresas, para administradoras, para construtoras, para setor hoteleiro, enfim, empresas no geral, de pequeno, médio e até grande porte. O programa de compliance, ele traz integridade e conformidade. Nós identificamos os pontos fracos da tua empresa, do teu condomínio, da tua construtora, do teu hotel, e através de uma matriz de riscos, a gente vai corrigindo a rota. Porque a gente sabe que a gente não é perfeito, a gente sempre tem uma situação que a gente pode melhorar. E o mercado de trabalho, assim como a forma como eu levo a minha vida, eu tenho muita atenção aos detalhes. Muita. Porque o detalhe faz a diferença. O detalhe que vai dizer que eu gosto de estar na tua empresa, o detalhe que vai dizer que eu vou voltar no teu hotel, o detalhe que vai mostrar que aquele síndico, ele tem capacidade para administrar o meu patrimônio, enfim, são os detalhes. E é isso que a gente trabalha no programa. A gente traz a excelência no atendimento, a excelência na prestação de contas, a excelência na transparência, e principalmente a ética, que é uma moeda de ouro no mercado de hoje. Eu sempre trabalhei assim com o não. Eu sempre tive o não. Eu sempre fui em busca do sim. Então eu nunca tive medo de bater numa porta e essa porta não se abrir. Eu nunca tive medo disso. E uma coisa eu aprendi na minha vida, e eu passo para as pessoas que eu converso, que eu me relaciono, que não importa de onde você veio, não importa qual é a tua cor, não importa qual é a tua opção sexual, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, o que importa é o que você faz todas as manhãs que você abre os olhos. O que eu quero para o meu dia? Eu quero fazer deste dia o meu melhor dia. E é isso que eu tenho feito a cada dia que eu acordo. Eu enfrentei muitas situações bastante difíceis na minha vida, não só profissional, mas também na minha vida pessoal. E eu sempre encarei com muita gratidão, inclusive as lições que a vida me trouxe, para que eu pudesse cada vez mais melhorar. E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Eu trago um olhar de ética, de transparência e de gratidão, não só para a minha vida pessoal, mas também para a minha vida profissional. Na medida que eu atendo os meus clientes com muita dedicação, e dou a eles o melhor, o melhor trabalho que eu poderia entregar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti